Fala galera, beleza? O que que eu tô falando é o Fuzio? Bom, eu tô nesse vídeo aqui, né? Primeiro vídeo do canal aí pra vocês Ou pra vocês que me acompanhavam antes Simplesmente outro vídeo Bom, é, simplesmente Meu canal antigo 10N Fuzio, né? Que tava com 7600 Tava chegando aos 8k O Youtube Excluiu o canal, simplesmente Excluiu por violação de Termos do Youtube, por alguma Denúncia E Simplesmente eu não consigo nem mais acessar a conta No Youtube, não consigo criar nada lá Não consigo nem sequer acessar pelo celular Eu tive que criar outra conta pra tudo Só tô nesse vídeo aqui Pra poder tá explicando, se você quiser Tá reupando esse vídeo, tá deixando o download Dele na descrição, você vai tá me ajudando muito Você não sabe quando você vai tá me ajudando E Basicamente é isso, né? Queria tá pedindo um apoio De vocês aí Mesmo tendo o canal excluído, eu quero continuar Quero Continuar e Tentar pelo menos Vamos ver se a gente consegue recuperar O que eu tinha Eu acho bem difícil, né? É isso aí Eu vou tá reupando algumas Intras aqui E sobre Desafio de um frame Eu não sei o que eu vou fazer Se eu conseguir Acessar o formulário Eu consigo fazer o desafio O resultado Se não, eu infelizmente Não vou tá conseguindo fazer o resultado Mas é isso aí O tutorial lá da Intu do Frente Que eu queria tá agradecendo muito Vocês vão ter dado 500 likes Eu vou tá fazendo Se não, não foi culpa de vocês Eu vou tá fazendo o tutorial sim Mas é isso aí, né? Fazer o que? Vou tentar Seguir em frente com esse canal Obrigado Falou E aí E aí